A Tibaia TV, fazemos tudo por você. Educando com Limites foi o tema da palestra da educadora Cris Polli no último sábado no Hotel Bourbon. Promovido pelo Projeto Bia, o evento recebeu mais de 350 participantes para uma tarde de reflexão sobre a educação que as crianças precisam para se sentirem amadas e confiantes de suas potencialidades. Eu acho que a gente tem a obrigação de falar para os filhos, eu faço isso porque eu te amo, né? Porque parece que os limites é porque você não gosta do filho, então você fala que não para o filho porque eu não gosto de você. Não, é porque eu te amo, né? E eu quero o melhor para você, né? Mércia Dyer, idealizadora do Bia, falou conosco sobre a importância do projeto e também sobre a relevância de um conteúdo que ajuda pais e responsáveis a educarem seus filhos com amor e limites. Eu acho que, na verdade, eu empresto o meu coração, eu empresto a minha alma, o meu desejo é muito maior do que tudo. Eu estou num momento de êxtase, ver o Teatro Bourbon lotado, atingir o objetivo de pagar o aluguel do ano todo do Projeto Bia, que é uma coisa, nossa, é maravilhoso. O evento contou com muitos patrocinadores e todos estavam muito felizes em poder ajudar. O projeto é muito bonito. Eu acompanhei desde quando a Mércia iniciou, mesmo porque o projeto é perto da minha casa. Eu moro numa região carente de Atibaia. Eu ajudei a Mércia a passear para achar o local. Então, desde o início, eu sou um colaborador e agora eu vou ajudar um pouco mais fazendo essa parte de tesouraria, fazendo um pouco, tornando um pouco mais profissional o projeto. E, para mim, a cada apresentação dessas crianças, ver a evolução delas, então, eu abracei esse projeto com a Mércia porque isso já era um projeto, acho que, desde sempre, dentro do meu coração. A questão de ajudar, a questão social, já vinha com o projeto da House, porque a House, além de estar no presente, no dia a dia das pessoas, na área de lazer, ela queria estar fazendo parte também da sociedade, dessas pessoas que têm menos condições de estar ali crescendo na vida, né? Então, quando veio essa oportunidade, nós abraçamos essa causa. O projeto BIA segue crescendo e agora as alunas contam com aulas de inglês. Quando nós montamos a Meipober aqui em Atibaia, a intenção era de ajudar as famílias da cidade, tá? A gente sabia que a cidade tinha uma demanda por uma escola de qualidade e aí nós resolvemos, até por uma questão mercadológica, de vir para cá. E aí, quando nós conhecemos a Mércia e ela falou sobre o projeto, eu acho que tinha tudo a ver com o nosso projeto. Hoje em dia, a gente educa crianças, a gente ajuda as famílias na educação das crianças e por que não estender isso para crianças que não têm condições? E tem mais empresa orgulhosa em participar. Isso é muito bom, né? Faz parte de uma... acho que a gente está contribuindo com algo que vai trazer muita alegria para a vida delas. Elas vão realmente ser o ser humano que elas gostariam de ser. Eu acredito muito na educação. Eu acredito numa educação com limites, eu acredito que a educação é a base para a gente ser quem a gente é, para a gente construir a nossa carreira, para a gente construir o nosso caráter. Então, a minha educação foi assim e por isso que eu decidi fazer parte da educação de tantas meninas. E olha só quem foi responsável pelos cuidados de beleza de Cris Polly e Mércia Dyer. A nossa filosofia de vida, nós temos como base a partir do momento que a gente mexe com o cabelo, a gente trabalha com pessoas, de que nós sejamos pessoas que contribuamos assim com algo. Então, a nossa ideia realmente é estar contribuindo, estar apoiando e estar servindo. Esse é o nosso papel, o Estúdio Pablo Sebastián. E o que ficou para todos os participantes é a conclusão de que educar com limites é sinônimo de amor. Legenda Adriana Zanotto